Esse gambrick aqui me mandando mensagem me xingando Se eles não querem, eu quero, amor Meu Deus, como assim, amor? Fake do fake, né não, família? Meu Deus Mas, homem do céu, só tem uns fake Fake do fake ali Tu vai olhar mais homem que eu por trás das fotos Não gosta da anime Kita Anime é goide, velho